Bom, agora eu vou até Campo Grande, na CBN, muito bom... Opa, tá aqui ela. Bom dia, Glória, tudo bem por aí? E os destaques desta sexta-feira, infelizmente, ainda são os casos de monkeypox. Bom dia. Bom dia, Israel. O destaque não é tão positivo assim, porque nas últimas 24 horas foram confirmados sete novos casos de monkeypox, doença popularmente conhecida como varíola dos macacos. Agora, Mato Grosso do Sul soma 54 casos confirmados e outros 66 e quatro casos prováveis da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, a SES, seis pacientes são homens e uma mulher, todos daqui de Campo Grande. A capital lidera com 42 casos confirmados, sendo 27 deles ainda ativos. Depois vem a cidade de Dourados com 5, aqui da Uana com 2, Itaquiraí, Aparecida do Taboado, Costa Rica, Ponta Borã e Três Lagoas com um caso confirmado. Os pacientes que testaram positivo apresentaram febre, dor de cabeça e feridas na pele. Entre os casos registrados aqui no Estado, 91,4% são em homens e 8,6% em mulheres. Então, só para confirmar aí, né, aqui em Mato Grosso do Sul são 54 casos confirmados, 66 suspeitos e quatro prováveis da doença. Qualquer novidade aí, eu volto aqui no TVC para ir atualizando. Qualquer novidade aí, eu volto aqui no TVC para ir atualizando.